Uma das principais ruas do comércio do centro de Manaus veste as cores do ano novo e bate palma para o movimento lucrativo da semana anterior. As vendas nesta loja de roupas na Marechal Deodoro superaram a marca do mesmo período de 2021. Posso dizer que melhorou de 15 a 20% em relação ao ano passado. Deve que dobrar o número de funcionários aí? De três funcionários a gente passou para seis, até porque a loja aqui é pequena, mas o fluxo foi muito grande e surpreendeu todos nós aí. Trabalhou até mais tarde? A gente costuma ficar até às 5h30, só que na semana do Natal a gente foi até às 7h30 da noite e gente ainda no centro, muita gente comprando, deixando para comprar em cima da hora. Essa outra loja de calçados, na Avenida Eduardo Ribeiro, também vibrou com a alta. Com desconto de 20%, quinta, sexta e sábado, bateram recorde com cerca de 2 mil pares vendidos em cada dia. Geralmente as pessoas saem com quantos pares aí na sacola? Oito, cinco, dez, depende. Tem gente que sai aqui de mão cheia. De norte a sul do país, a escalada de vendas no comércio entre os dias 20 e 25 foi de menos de 0,5%, segundo a Serasa Xperi. Mas no Amazonas o percentual de vendas pode ser mais alto, entre 5% e 6%. A estimativa da Federação do Comércio que ainda mensura dados, mas comemora resultado. Isso é positivo, isso é motivo de muita satisfação e otimismo de parte de todos nós empresários. Por quê? Porque o ano foi difícil. Nós tivemos ao longo desse ano quatro grandes obstáculos para desmotivar as vendas e prejudicar a economia. Então o mês de dezembro é um mês positivo. O desafio agora é repetir o feito na semana do ano novo, que sinaliza a procura mais morna. A economista explica que a inflação combinada ao endividamento faz a população frear mais os gastos. Até dia 31 esse movimento seja muito baixo, porque tem muita gente viajando. Mas muita gente está esperando aquelas promoções de janeiro, aquela liquidação de janeiro. Então em janeiro eu penso que o movimento vai aumentar nos patamares aí do Natal. O lojista quer antecipar isso, pode se dar bem. Isso mesmo, e vamos às promoções, né? Uma parte das lojas tem seguido essa estratégia de antecipar a liquidação de janeiro para atrair quem quer roupa nova. Para passar o Réveillon mais... chique. Atrás de que look? Branco, vermelho? É... branco, salmão... Passar a roupa mais clara. Desse jeito, até aquele tipo de cliente mais controlado aparece. A calça jeans, por exemplo, é para o Réveillon, mas vai servir para o trabalho também. É, serve para duas coisas. E como é que está o preço? Você está achando que o preço está bom? Eu estou achando que está bom, só que eu tenho que dar uma pesquisada a mais, né? Vamos lá. Obrigado. 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 Obrigado.